Todo mundo cantando comigo Quero ouvir Vou sair Levem como mar E agreda a minha cerveja Se ela me chamar E me entende o mar Oh 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 Seja que é manja Tudo a ver com o mar A noite vai ter tudo mais cheio A noite vai ter tudo mais cheio Tudo pode acontecer A noite vai ter tudo mais cheio Olha a mama Quem eu amo vem me ver Vou me preparar Banho de mar Pronto pra ver o seu Vou amar demais Quero estar em paz Entre nós Só segue-se Deus Se ela me chamar E quiser me enviar Segue-se em manjar Tudo a ver com mais A noite vai ver tua cheia A noite vai ver tua cheia Quem amou, baby A noite vai ver tua cheia Olha a luz na luz e tudo pode acontecer Todo mundo na palma, comigo! Aí, papá, eu só quero lembrar Que a luz na luna vem no sol Aí, papá E eu só quero lembrar Que a luz na luna vem no sol Comigo, galera! E eu só quero lembrar